237 do Supremo, a Súmula 237 do Supremo, o que é isso? É o Supremo, que é a nossa alta corte... Isso é o primeiro, certo? Isso, é a primeira tese, tá? O Supremo chegou ao consenso que o uso campeão poderá ser usado em matéria de defesa, arguido em matéria de defesa. Então a Súmula 237 diz isso, que quando eu tenho o uso campeão em andamento, eu posso usar ele em matéria de defesa, dentro de uma contestação, de uma defesa, contra qualquer ação, petitória, possessória. Então eu usaria dentro da defesa, dentro da contestação, de uma reintegração de posse, manutenção, interdito proibitório, eu usaria contra uma ação remindicatória, extinção de condomínio, arbitramento de aluguel. Qualquer ação que venha me prejudicar, se eu tenho um uso campeão judicial em andamento, eu posso usar ele como matéria de defesa. Cuidado, tá? Usar ele como matéria de defesa não é fazer ele dentro da contestação. Eu faço muita mentoria para os advogados e muita gente me procura e eu corrijo. Eu falo, ó, tá, é um absurdo, isso aqui você não pode fazer. E às vezes o advogado e a advogada já me procura quando ele já protocolou, né? Não cabe o uso campeão em reconvenção. Por quê? É uma ação declaratória, viu, gente? É uma ação declaratória, tá? Sim.